Música Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai gravar um vídeo diferente A gente vai passar um troço, vamos trollar o meu namorado Vitor Do canal Prosperando, que eu vou deixar aqui e embaixo O link do canal dele pra vocês assistirem Então, vamos lá, eu vou ligar pra ele e vou falar que eu quero terminar e tudo mais E vamos ver a reação dele e vocês aí do outro lado vão ser meus cúmplices Então, estão preparados? Vamos lá Vamos ver a reação dele Na verdade eu vou ligar, tá? Eu ia chamar ele pelo WhatsApp, mas não vou não Então vamos ver o que ele vai falar Música Alô? Oi Oi, tudo bem? Tudo, você? Mais ou menos A gente pode conversar? Pode falar Sabe, eu fiquei pensando, tipo Eu acho que eu quero terminar Por favor Tipo, a gente, sei lá Às vezes eu discute à toa, briga à toa Às vezes você vem com um jeito meio assim, chato pro meu lado Tudo você reclama, eu reclamo Então eu acho que, sei lá Você não acha que acabou? Tudo bem, irmão Quem tá falando? Hã? Você que tá falando Ah, você não vai ficar ressentido comigo? A gente pode ser amigo? Não, mas de qualquer forma eu vou na sua casa Eu preciso falar no meu cara Porque o telefone não faz sentido, né? Por que não faz? Eu não posso falar pra você por telefone? Você quer que eu te chame no FaceTime? Alguma coisa assim? Não, pessoalmente, melhor Mas me responde, a gente vai continuar sendo amigo? Tá, eu vou Então tá, desculpa Mas é que, sei lá Acho que chegou um ponto que não dá mais E eu fiquei pensando Então eu achei melhor Já te falar Tá bom Tudo bem pra você? Não vai falar nada? Não, eu não falei Então tá bom, então Tá bom Tão tranquilo? Sem ressentimento comigo? Aham Então tá bom Desculpa qualquer coisa Então tá Tchau Gente, ele vai me matar Vou ligar pra ele notar, gente Vamos falar que é mentira, né, gente? Porque o menino já ficou em choque Vocês viram que ele nem falou Quando ele não fala É porque ele tá em choque Ele desligou Da minha cara, gente Gente, ele desligou Será que ele não quer falar comigo mais? Tá com raiva Gente, será que ele acreditou? Tô falando Gente, ele mandou assim pra mim Não vou te atender Você só quer me ver chorar Não vou atender, ó Deixa eu mostrar aqui Gente, tadinho Acho que eu judiei Não deveria ter feito isso Vamos ver se ele vai me atender Gente, começou mal Vamos tentar de novo Ah, ele vai ter que atender, né, gente? Como dizer que você ligou E tá ocupado Gente, ele não quer me atender Gente, ele não quer me atender Vamos ver Por que que você não quer me atender? Não Você não pode conversar comigo? Não Isso foi uma pegadinha! Você tá aí Ele já ligou na minha cara de novo Ah não, gente Ele tem que atender Ele vai gastar tudo Nos créditos Não vai me atender Olha Agora ele não quer me atender Gente, eu vou tentar ligar pra ele Eu volto aqui com vocês Peraí Mas por que você não quis me atender? Aliás, já deu tudo errado no meu vídeo Por que deu tudo errado no seu vídeo? Fala oi Fala oi Eu não quero Fala oi, cadê você? Não quero Amor, cadê você? Não quero Fala olá, meninas e meninos É aqui, meninas e meninos Para Amor Olha aqui o que que deu no meu vídeo Amor Agora você fala um oi Foi uma brincadeira, amor Era só patrolar você E você caiu Caiu sim Não queria me atender Desligou na minha cara Não vivo sem mim, não, menina Tem certeza que sou eu Que não vivo sem você? Que? Tem certeza? Que sou eu? Que não vivo sem você? Absoluta Ah, tá Então fala tchau Só não se esquece que um dia tem volta Fala tchau E esse dia pode ser o que você espera Ó, quando vai sair esse vídeo? Em breve Acesse lá o canal Prosperando Amor, já te chamo Também te amo, gente Olha que amor, ó Fala que me ama É Já te chamo O que que eu faço agora? Eu já te chamo Vou terminar meu vídeo Então fica aí me esperando Então é isso, meus amores Ele caiu Você viu como ele ficou nervoso Ficou bravo comigo Com certeza ele vai aprontar alguma pra mim Então curtam, sigam Se inscreve lá no canal dele Gente, porque em breve Com certeza ele vai querer fazer pegadinha comigo Mas é isso Um beijo Não esquece de dar aquele curtir E de inscrever aqui embaixo Até o próximo vídeo Tchau E aí Tchau